Galera, tem um peixe aqui que há muito tempo vocês não vêem no canal, que é a caixara. Ela tá ali, ó. Ela fica bem escondidinha dentro dessa geladeira, até porque ela gosta de esconder. E é geladeira, meu Deus, é caixa d'água isso aqui, cara. Só que a caixa d'água é escura, né? Então, assim, é difícil ficar visualizando ela. Ela tá ali, ó. Nossa querida caixara. Eu tô até pensando em remanejar ela pra algum outro local. Eu pensei em colocar ela na geladeira lá, porque ela é branca, né? A gente conseguiria visualizar ela menor, mas bem provável que ela não vá pra lá. Mas ela tá ali, ó. É um peixe lindo, cara. Eu acho lindo esse peixe. Sensacional. Olha lá quem tá lá, atentando, arrumando problema. Ela fechando uns bichos tentados e até as tartarugas. Rapaz, vocês não tem noção. Esses bichos importunam, hein, velho? Bom, galera. Como vocês viram aí nos vídeos anteriores, eu fiz a transferência dos alevinos, né? Das traíras, dos filhotinhos de traíras que nasceram dentro do aquário. Se você não viu esse vídeo, se você chegou aqui agora, vou deixar o link aí na descrição desse vídeo, né? Do nascimento desses filhotinhos, né? E todo o resto do que nós fizemos pra transferir eles pra cá. A galera aqui do canal já sabe, nós trouxemos esses peixinhos aqui pra dentro da estour, porque era o certo de se fazer, não tinha outra alternativa. E mostrei pra vocês também a alimentação que eu estaria fornecendo e estou fornecendo pra esses peixinhos. Mas, galera, de qualquer forma, eu não sei por que, o razão, a grande esmagadora, a maioria, veio a morrer. Sei lá, 80, 90% morreu ou até mais. Uma coisa que eu já havia mencionado desde o primeiro vídeo do nascimento deles é que, muito provavelmente, uma grande parte desses peixes iriam, de fato, morrer porque, na natureza, não sobrevive a maioria. Essa é a realidade. Esses peixes, tanto que qualquer raça, qualquer espécie de peixe, ou grandes, até outros animais, né? Que tem ninhadas gigantescas, a grande maioria desses animais, né? Dos filhotes que nascem, geralmente, a natureza não costuma sobreviver. Claro que, em cativeiro, os criadores, eles costumam fazer com que grande parte de toda essa produção desses peixes que nascem em cativeiro sobrevivam. Porém, galera, vale lembrar que, também, eu não tenho nenhuma especificidade em traíras, em como cuidar de traíra, ou em vários demais peixes, né? E, como vocês puderam ver aqui, recentemente, nós tivemos, também, tilápia e sampita que reproduziram, e aquilo que nasceu, que eu consegui capturar, eu separei e forneci alimento, e eles sobreviveram, né? Porém, vale lembrar, também, que, quando eu encontrei esses alevinos e tilápia e sampita, eu imagino que uma grande parte, também, já tinha sido predado, já havia morrido. Por quê? A parte que eu salvei, que eu consegui salvar, é uma parte muito pequena, em relação ao quanto que uma tilápia desolve. Então, fazendo uma analogia, acredito que uma traíra deva ser muito parecida. Então, o que acontece? Uma grande parte, né, daquilo, como eu já falei, dos peixes que estavam aqui, né, das filhadinhas traíras, veio a morrer. Não sei a razão por quê. Isso lá no vídeo dos alevinos, eu meio que já previa que uma grande parcela poderia morrer, e, enfim, aconteceu. Porém, não sei se o restante que está aqui vai vingar também. Essa é a verdade, eu não sei. Então, o que cabe, é, nos próximos dias, a gente vê o que vai acontecer. Bom, galera, vou dar uma dica aqui para você que está tendo problema com água verde, ou não quer ter problema com água ficando verde. E essa dica aqui é uma técnica que eu uso. Eu, inclusive, vou mencionar uma outra aqui, que é a principal que resolve o problema, né. Você não quer ter água verde, coloca o seu sistema num local tapado, ou faz uma cobertura tapada com sombra. Porque sem luz, né, ou sem muita incidência solar, você não vai ter a proliferação daquelas micro-algas que ficam suspensas na água, que deixam a cor da água toda verde. Porque toda a alga, né, essas micro-algas, esse lodinho que forma nas laterais, as plantas, todos eles precisam de luz. E aí, se ele está num local exposto com muita luz, né, onde tem muita incidência solar, você vai ter esse problema dessa proliferação de algas. Porém, nem toda alga é o problema. Nesse caso aqui, vou mencionar aqui um método que eu utilizo para resolver utilizando também alga. Exemplo, eu montei aqui esse sistema. Esse sistema aqui, ele vai ficar ciclando por alguns dias. Nesses próximos dias, o que vai acontecer, como é normal acontecer? Vai começar a formar nos cantos, né, nas paredes, assim, ó, micro-algas. Você vai ver que vai começar a ficar verdinho, porque são algas que estão se manifestando ali. Essas algas que estão se manifestando ali, ela é sua aliada, né, ou se você quiser ter ela como aliada, né, que é o caso aqui, você deixa elas, você não coloca cascudos no seu sistema. Você coloca outros peixes, mas não cascudos, né. Por quê? Porque o cascudo raspa essa alga. E essa alga, ela compete por nutrientes na água com as outras algas, né, principalmente aquelas micro-algas que deixam a água verde. Se eu tenho essas algas aqui nas paredes aqui, em boas quantidades, absorvendo nutrientes que tem na água, ela vai conseguir dar conta de não permitir que essa alga que fica suspensa, que deixa a água verde, se prolifere. E aí você vai ter essa água cristalina. Esse é o método que eu tenho utilizado aqui nos meus tanques. Aí você vai falar, ah, André, mas eu ia falar de filtro UV, que resolve. Sim, o filtro UV resolve, porém nós estamos aqui falando, né, de maneiras e métodos onde a gente não vai gastar, né, e o filtro UV você gasta, ele tem que ficar ligado na energia, então é mais energia que ele consome. Porém, como eu falei, eu estou ensinando um método aqui que vai ser 0,800, né, ou seja, não vai gastar nada. Ou seja, se você não quer gastar, então faça isso. Deixa crescer essa algazinha aqui nos cantos e tal. Eu praticamente acho bonito, quando fica verdinho, tem gente que não gosta, mas é um método barato. Você pode botar plantas em cima? Pode botar plantas também, né, tem esse método, né, dependendo da quantidade de plantas, de vegetação aquática que você tiver, também vai dar conta, sem problema também. Mas, caso você queira colocar cascudo, né, eu recomendo deixar sem, né, mas também depende também, porque assim, o cascudo, se você colocar um cascudo pequeno num sistema desse aqui, ele não vai dar conta de comer toda a alga que está aqui. Até ele conseguir raspar tudo, já cresceu de novo. Então, não seria um problema um, dois, três cascudos pequenos. Agora, se você tem, sei lá, cinco cascudos grandes, ele vai raspar isso aqui, ó, um dia. Aí você vai ter problema da água ficando verde, né, porque você não vai ter esse lodo formado aqui no canto para competir, para poder extrair o nutriente e não proliferar a outra alga, né, que deixa a água toda verde. Olha esse gupizinho macho que eu encontrei aqui no lago, ó. Olha só que bonitinho ele é, ele tem o, olha, ó, perto da cauda dele azul, ele tem a barbatanazinha em cima azul. O bicho se mexe muito, cara, você é louco, não dá nem para filmar o bicho direito. Vamos lá, bichinho, quietinho aí. É complicado. Olha só que bichinho lindo, cara, lindo. No lago, olhando de cima, ele parece que é todo azulzinho, cara. Ali atrás é aquele, ó, gupizinho que eu mostrei outro dia para vocês, que ele é metade black, né. Olha só que lindo, cara, muito lindo. E aquele lá, ele é metade azul, cara. Olhando de cima, olha só que lindo, aquele azulzinho dele. Cara, no lago ele fica muito bonito, muito. Aí se a gente olhar aqui, tem outros, né, também. Mas só que, assim, ó, não é tão legal para mostrar para vocês. O legal é quando eu ponho no aquáriozinho. Tem um vermelhinho, entendeu? Eu tenho outros aí, ó. Tem um aqui que tem um rabo todo vermelho. Vou até pegar ele aqui e mostrar para vocês. É um machinho, o bicho está importando as fêmeas, hein. Deixa eu ver. Eu pego ele. Peguei. Olha só. Olha só, esse macho aqui. Essa cauda vermelha. Olha que coisa linda. Olha só. Lindo, lindo. Inclusive, é um filhotinho lá. Lá no cantinho, lá embaixo, é um filhotinho que veio. Recém-nascido. Olha só. É muito bonito, cara. Muito. E não é só o vermelho, né. Ele tem um tom metálico ali perto da cabeça. E lá o outro azulzinho atrás. Cara, tem cada um lindo, rapaz. Agora que eles estão terminando de crescer, que eles estão pegando cor. Tem cada um lindo, velho, que estou vendo aqui no lago. E galera, estou com a carazinha aqui. Essa carazinha aqui, ela praticamente está morrendo porque os peixes machucaram ela. Cheguei ali no sistema, acabei de encontrar ela. Olha como a rabo dela está. O jeito que ela está aqui, ela não vai se recuperar. E aí eu vou dar de alimento para atrair aqui. Então, só para explicar aí para vocês que não tem jeito. Essa carazinha aqui, ela está condenada mesmo. Mas se bem que eu peguei ela, né, para trazer de alimento para as traíras. Vai, traíra. Come. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Eu não vi, cara. Foi tão rápido que eu não consegui ver. Não consegui ver, cara. Foi muito rápido. Está olhando o quê? Vai deixar o like, não? Deixa o like aí, você miserável. Perta o botão aí abaixo. Vocês são tudo frouxos. Não deixou o like, né? Estou sabendo. É, a água está uma belinha. É, a água está uma belinha.